Música Sabão pra alguém Sabão pra alguém Quem, 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 quem Quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem, quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem? Misture desesperança banhadas no desamor Misture forças promessas com abandone e rancor Misture forças entre abertas e ferradas Carnes marcadas misture bem agora em gole Quem, 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 quem Sabão pra quem Sabão pra alguém Sabão pra alguém Quem, 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 quem Quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem, quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem, quem Quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem, quem, quem recebe o seu pra fingir que não viu Quem mata de caneta, quem mata de fuzil Quem Quem mata de caneta, quem mata de fuzil